O Ralf vai saindo do meio campo aqui à direita no vídeo e chegando lá pra dentro da área. Juscelino até tentou, parte feito pelo Júnior César, pegou o rebate massivo, o juiz achou melhor marcar a falta. E não entendeu que o Corinthians poderia ter levado vantagem no lance. Partiu Roberto. Passou pela barreira! Gol! Com Roberto Carlos, do Corinthians! Pegou firme, vai comemorar com a galera. Ela passou pela barreira. E falhou o vereiro Rogério. Ela fez uma curva, já veio rasteira, batendo no chão. Mas é pra pegar. A conclusão é que um grande goleiro como o Rogério, pelo menos, espalmaria. O campo tá molhado, a bola, evidentemente, também. O mais cuidado pra sair. Olha o Alex. Sobra a bola. O juiz deu a falta. O juiz deu a falta do D'Alessandro. Dá cartão amarelo pro D'Alessandro. Vai ser expulso. É, já tem amarelo. Está expulso de campo do D'Alessandro. Leva o segundo cartão amarelo. O vermelho. E está expulso de campo, D'Alessandro. Já mais um destaque do Internacional pro jogo contra o Atlético de Oriente. Ele sai aplaudidíssimo pela torcida. Fez realmente um grande jogo, né? O que você expulsa é que é o amarelo. Sim, ele deu o carrinho e pegou. Deu o carrinho, errou, chegou atrasado e pegou. Esse primeiro cartão foi por toda aquela reclamação de um lance ali, daquele lema do criança de Fábio Santos com o Oscar. Exatamente. Partiu Alex. Não choverou. Baco direto pro gol. Gool Alex do Corinthians. O torcedor vermelho e branco está em silêncio. Então você pode ouvir a conemoração do torcedor do Corinthians. E bancada do Alex. O Moriel. O Moriel parece muito acreditado que ele ia tentar. Se eu não trocar, dois jogadores da barreira. Eu ia ver se eu tinha visto direito. Dois jogadores da barreira. O Alex pegou com uma felicidade rara de quem bate bem na bola. Mandou uma pedrada pro fundo do gol. Douglas de primeiro passe pro Moraes. Chegou dividindo com ele o Pará. E o árbitro entendeu que o Pará acertou o Moraes. Sai o primeiro cartão amarelo do jogo. Ele já marcou nove gols. Sete deles no Campeonato Paulista. Partiu, bateu, passou pela barreira. GOOOOOOOL CHICÃO DO CORINTHIÃO Bateu, Chiquão, a bola desviou na barreira. Acabou com a chance do Fábio Costa. Bola pro fundo do gol. GOOOOOOOL CHICÃO DO CORINTHIÃO Um pouquinho mais pra trás de onde aconteceu a falta pra melhorar o ângulo pra finalização direta ali dos jogadores do Corinthians. Jadson e Fábio Santos. Autorização do árbitro. Vai pra cobrança de falta o Corinthians. Partiu pra bola o Jadson. Cobriu a barreira. GOOOOOOOL CHICÃO DO CORINTHIÃO É dele. É de Jadson aos cinco minutos do segundo tempo. Uma cobrança espetacular do Jadson. Como manda o figurino. Caprichou, bateu, cobriu a barreira, acertou o ângulo e não deu pro Alisson. GOOOOOOOL CHICÃO 4 jogadores na barreira, mais dois corinthianos do Dentinho e o Souza. Chega um terceiro corinthiano. Partiu o Christian. Pé direito na bola. GOOOOOOOL Christian do Corinthians. Enche o pé direito. Eu já não tenho certeza se ela bateu no Gustavo ou fez a curva só. E parece que só fez a curva e foi pro fundo do gol. GOOOOOOOL É um brincalhão, olha só. Nossa, olha o cachorrão. Esse que lindo, hein? Nossa. Que cachorro. Olha o cara lá e fala. Olha o torcedor do Flamengo lá do Calção Verde. Se mostrar de novo. Vamos ver. Olha. Não, não. Essa é a imagem. Olha lá. Olha só que golaço. Olha, o ato estava em cima do lance, Wright. Olha, eu vou dizer uma coisa. Eu estou aqui a uns 150. Achei que não foi falta daqui. E ele em cima errou. Porque o jogador deu o carrinho na bola. Vamos ver como é? Na bola lá. Ele deu o carrinho na bola. Tocou na bola. Nossa, é. O Wright é ele. Ele que entende o assunto. Pegou na bola. Pegou as duas perto do brincadeiro. Pegou. Depois. Depois. Mas o que interessa é que toca na bola primeiro. Posteriormente. Não. Evidentemente. Não sou dona. Eu gosto de cruzar isso. O futebol tem que discutir para ser legal. Se não. Olha o lance que favorece o Corinthians. Está preocupado. Olha o goleiro Rogério. Tem gol por aí. Cobrança para o time do Corinthians. 32 minutos. O Rogério e o Ricardinho. Seguiu a imagem do torcedor do São Paulo ali, angustiado. Ricardinho vai para a cobrança de pé esquerdo. O Rogério de pé direito. Quem é que vai bater? Barreira do São Paulo. O Rogério sendo preocupado. Partiu o Rogério. Pé direito. Bateu. O Rogério do Corinthians. Projeto número 8 Projeto número 8 Projeto número 8 Projeto número 8 Projeto número 9 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 Obrigado.